Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai vir de nacional, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? No meu rosto também escorrem lágrimas, sem maldade. Mas essas lágrimas foram caindo no copo. Isso que eu tomei, uma dose de verdade. Mas questão disso eu faço improvisado É porque eles falam da lágrima Mas que a gente não entende a lágrima do palhaço Isso é um fato, mas eu faço com muita calma É porque se eu não me movimentar como inchada Eu vou fluir como água Porque independente das escolhas Eu mostro que eu sou capaz Independente de qualquer coisa Eu sei que a gente faz Ainda quero ter o riso do palhaço Mas faço rap porque é o meu tesouro Ainda não tenho o riso do palhaço Mas sinceramente eu entendo o choro Você até mencionou Porque era minha tatuagem Eu não fiz porque eu matei alguém de verdade O que você não compreende E ainda ousou desmerecer É que a única coisa que eu matei Foi a minha vontade de morrer E hoje eu acredito que eu posso seguir em frente Independente de quem Acha que eu sou prepotente Eu não julguei sua tatuagem Mas eu tive a disciplina Porque a coruja, ela também é assassinato Mas eu escolhi a sabedoria Mas será que você consegue entender Por isso que a rima é coa Coruja vira cabeça E eu rimo em 360 para todas as pessoas Você rima em 360 Por isso nós respeita Então não se ausenta Aqui a rua é nóis Você pode rimar em 360 Eu não preciso virar Sei que todos escutam minha voz Eu também Então segura sua onda Foi intercalada Meu parceiro Para de patifaria Seja como a coruja Gire 360 Mas não esqueça Que a sua maior função É ser vigia Não é questão de ser vigia Mas eu também trago a paz Eles escutam sua voz Eu olho em olho por olho Para falar que eles são capazes Mas ou seja Em questão de coruja Realmente Eu faço improvisação Eu não sou vigia PH é como Jack Frost É só olhar a lua Eu sou o próprio guardião Olha olho por olho Para mostrar para cada um Que eles são capazes E eu entendo parceiro Muito bem o que você faz Mas mano O que você ainda não entendeu É que eu não posso olhar no olho E oferecer a cada um deles O que ninguém nunca me deu O que ninguém nunca me deu Eu fui inteligente Então ofereça Para você fazer diferente Porque se nunca te der E você também faz igual No improvisado O que te iguala a ser diferente Do seu passado O que me diferencia do passado É aquilo que eu faço agora Não tenho necessidade Para provar E eu sei que a minha rima revigora Não tem como oferecer Meu parceiro Eu estou na meta De querer um champanhe Eu não posso oferecer Um pai para os meus filhos Que eles não tiveram Mas eu posso ser mãe Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho Eu não sou essa poesia Vamos lá Quem acha que PH21 ganhou Esse é o de Mopoto e Barulho Diferentemente Quem acha que foi colombiano Mopoto e Barulho PH21 Colombiano Pela plateia PH21 Jurados em 3, 2, 1 PH21 Primeiro round Aí família Geral com a mão pota assim Eu quero que escuta Lá na Praça do Papa Sem brava Vai subir Sem brava Sem brava É hora do pôr Vezinha 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 É hora do pôr Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto